Estou cada vez mais habituado ao meu time, dando o meu máximo, treinando bem e fazendo boas partidas. Porém, nos últimos jogos tivemos um jogo não muito bom contra o nosso rival Rangers. Acabou que perdemos e a torcida pegou no pé do time. Depois a gente teve a oportunidade de mostrar que a gente de fato está brigando com unhas e dentes. Pelo título do Campeonato Escocês, porém, acabamos decepcionando novamente a nossa torcida em casa com um empate contra um time que não vinha muito bem no campeonato. Mas as coisas foram melhorando. Enfrentamos o segundo colocado do campeonato e com uma boa partida eu consegui fazer um gol salvador no último minuto. As atenções foram pra cima de mim. Inclusive, dei minha primeira entrevista e fiquei felizão com tudo que está acontecendo. Mas agora o foco é outro. A gente tem nossa estreia na Champions League e a gente vai jogar contra o Watford. E é mais um sonho que eu estou realizando, jogar a Champions League. Isso mesmo. A Champions League no seu formato que está diferente do que a gente acostumava, do que acompanhava poucos tempos atrás. Mas não importa. É bom demais jogar a Champions League e hoje eu vou fazer a minha estreia nela. A fase é tão boa que inclusive ganhei meu primeiro prêmio individual. Eu saí na seleção da semana do campeonato. Na minha posição, ponto esquerda, felizão. Querendo mais. E vamos pegar essa animação e vamos continuar pra cima aqui agora na Champions League. Aí, já soltaram a bola em mim. Passa aqui, passa aqui, vai. Eles vão ficar fechadinhos. Estamos jogando com a nossa torcida. Torcida apoiando. Aqui. Estamos aqui. Tem espaço. Traz para a direita. Ah! Tentamos. Você vai onde? Não. Boa. O que, juiz? Foi nada, não. Foi nada, não, juiz. Diogo. Forçou o passo. Ai, vamos tentar chegar. Já corta pra dentro. Leva. Vamos levando. Aqui, pra você. Devolveu. A marcação deles não está firme, não. A gente tem que aproveitar. Ah, só foi eu falar. Ele chegou bem. Bernardo, estou aqui. Calma. Aqui, Bernardo, de novo. Vai, Bernardo. A gente se manda. Devolveu aqui. Ah, era em mim. Acabei passando errado. Recuperamos. Tentou descalcanhar. Brigamos. Está valendo tudo. Está valendo tudo. Vamos. Gol. Gol. Entrou. Gol. Acredito que eu fiz mais um. O primeiro na Champions. A gente nunca esquece. Numa jogada ali que a gente brigou. E depois teve uma qualidade, uma frieza monstra. Eu simplesmente não tremi na frente do goleiro. Cheguei bem pertinho. Tirei dele. E aí tive a sorte. Que a bola pega na trave e entra. O meu primeiro gol na Champions. Saiu. E logo no primeiro jogo. Boa, Kiogo. Boa. Aí. Bernardo está... É o pensante hoje. Primeiro tempo. Vamos embora para o vestiário com a vantagem. Jogando muito. Torcida cantando. Apoiando. Gol nosso. Aí. Dormiu. Roubei. Kiogo. Brigamos. Ganhamos. Olha lá. É mais um nosso. É mais um nosso. É nosso. E a trave está ajudando demais. A trave está ajudando demais. Aproveitamos a falha do zagueiro. A velocidade também é muito forte. E aí. Trave. Eu te amo. Trave. Eu te amo. Aí. Estamos demais, hein. Será que a gente vai em busca do hat-trick? Vou fazer o possível. Kiogo brigou. Olha o Kiogo. Ai, Kioguinho. Mandou bem demais. Caraca. Vai, Bernardo. Você está jogando muito. Aí, ó. Bernardo passa a bola bem demais. Eu fui elogiar o Bernardo e passei errado. Aí eu quebro o time. Boa. Desiste, não. Escapando pelo meio. Lá na ponta tem. De novo com o Bernardo. Olha como ele joga bem. Vai. Ah. Faltou força. Faltou força. Estamos aqui. Olha a bomba. Foi bem o goleiro. Aí. Vamos levando de novo. A bola no Bernardo. Vai, Kiogo. Vai. Pegou o goleiro. Escanteiozinho. Vou mandar a bola na área. Espero que alguém consiga ganhar na cabeça. A bola vai voltar para a gente. Briga, briga, briga. Na esquerdinha. Será que eu confio na esquerdinha? Ah. É isso aí. Vitória importantíssima. Dois gols na Champions já. E quase marcamos o nosso hat-trick. Ia ser insano. Já foi. Já foi insano. Imagina com o hat-trick. Estreia magnífica e ainda é considerado o melhor da partida. Coisa linda. E ainda ganhamos três pontinhos de habilidade. E estamos focando aqui em finalização, como eu já disse para vocês. Mas sem descanso. Depois de uma boa partida, é hora de treinar. E agora a gente está treinando chute de fora da área. Aí, treinador. Fica de olho nesta aí, ó. Estou chutando bem, tá? Caraca, moleque. Pezinho está na forma que eu não estou nem acreditando. Vai ter marcação. Eu não vi. Ah. Toma. Uh. Treino lindo. Agora o treinador botou a gente para fazer aqui treino de passe. Será que a gente consegue? Será que é de boa? Tranquilo. Ah, por cima. Boa de novo. Agora lá no cantinho lá, ó. Nossa senhora. Estamos cegos. Isso aqui. Ô, louco. Não foi um treino bom. E por fim, vamos treinar aqui a arrancada. Uma coisa que a gente usa bastante no jogo. Ali. Boa. Tranquilo, por enquanto. Agora temos obstáculos. Tem que tomar cuidado. Aí. Boa. Tô louco. Meti um drible aqui do nada. Estamos na caçada para tentar chegar na liderança no campeonato escocês. Estamos na quinta posição. Caímos em uma posição. A gente está com 11 pontinhos. E agora a gente vai enfrentar simplesmente o sexto colocado. O tal do Ibernian. Se eu estiver falando o nome certo. Aí. Bola perigosa aqui para a gente tentar brigar. Valeu a briga. A bola foi com eles. Ih. Desce para a esquerda. Ah. Procuramos o cantinho. Procuramos o cantinho, mas não foi. Pressão, time. Pressão. No meio do campo. Pressiona aí. Vou pressionar aqui. Aí. Valeu. Valeu. Lá no meio. Acabamos aqui. Uh. Foguetaço. O goleiro catou, velho. Uma jogadinha curta. Será que funciona? O que é isso? Coloca aqui. Esse cantinho é nosso, hein? É nosso, Gizão. Bola na área. Cruzamento. Eles tiraram. Boa bola. Uh. Quase uma canetinha. Vamos aqui pressionando. Fora de posição. Tô ajudando. Sai, sai, sai. Aí. Ganha, 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 ganha. Ah, não, mano. Era para frente. Agora. Ah. Eu botei na frente. O zagueiro tomou a minha frente. Ih. Ih. Vai invadir a área. Nossa. Schumacher fez um milagraço. Eita. Tô louco. Schumacher de novo. Tô aqui. Tô aqui. Tô aberto. Tô aberto. Ah. Não consegui driblar. Tô perdendo muita bola nesse primeiro tempo. Vai, 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 vai nele, vai nele, vai nele. Vamos chegar junto, vamos chegar junto. Velocidade. Que isso? Schumacher. Cata de primeira, Schumacher. Tô aqui, tô aqui. Voltou. Aí. Ah. Desiste, não. Vou com a gente. Não deu pra escapar aqui. A bola voltou pra gente. Agora a gente escapou. Aí. Ai. Ele travou na hora. Que chance, velho. Que chance. Vamos brigar, vamos brigar, vamos brigar. Valeu a briga, valeu a briga. A gente sempre ganha aqui. Bernardo sempre bem no passe. E sem saída. Tá bem complicando. Muito passe errado. Tô errando demais esse jogo, passe. Voltou pra gente. O chute. Pegou o goleiro, velho. Crição do Celtic. De novo. Traz. Pegou de novo. É impressionante esse goleiro, cara. Cantei o nosso. Cara, não é possível que esse gol não saiu ainda. Pegou. A bomba. Ai, tinha direção. Voltou aqui. Agora. Ele pega tudo. Que isso. A bola tá procurando a gente. Tô chutando, tô fazendo de tudo. Mas o goleiro tá catando. Cantei na área. Ih. Foi mal agora, hein. Quase se roubou a bola. Cruzamento horroroso, hein. Mas aí, a bola ficou com eles ainda. Cuidado. Fecha lá. Vai. Vai, 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 vai. Chegamos bem. Boa. Vai que a gente tem uma chance ainda. Ah, e vacilei no passe. Infelizmente, empatamos. A gente teve a chance de vencer. O goleiro deles fez a diferença enorme. Mais quatro pontinhos em finalização. E olha só, a gente tá dominando o chute de longe. A gente tem treinado forte isso também, né. O empate não foi bom porque a gente teria se aproximado ainda mais do líder. Porém, a gente tem outra chance agora. Vamos pegar o décimo colocado. O Dundie FC. E é mais um jogo na nossa casa. A gente tem que fazer valer o nosso mando de campo. Bora, time. Temos que fazer uma boa partida. Tem que vencer. Tem que fazer essa bola entrar. Lá ele, mil vezes. Vamos carregando aqui pelo meio. Boa bola. Vai, Yang. Vai mandar na área. Vai mandar na área, Yang. Ficou atrás. Girar. Fez o breque. Foguete no cantinho. Já testando o goleiro. Mais um goleiro que já mostra serviço aqui. Linda, linda, linda. Vai, Bernardo. Quando o Bernardo tá titular, o nosso time melhora muito. Boa. A chutação. Tentou bem, tentou bem. O goleiro pegou, velho. Quem sabe agora a gente não consiga um golzinho de cabeça. No primeiro pau, foi fraco. Aqui. O foguete. Não deu. Levou uma sorte. Comece de novo. Bernardo. Uh, no cantinho de novo. E o goleiro foi catar, velho. Rapaz, os goleiros tão brabos, hein. Boa. 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 Vai para a esquerda. Levou. Cruzado. O goleiro salvou. O rebote é nosso. Ah, pressão. Voltou. Vamos brigar. A gente briga demais. Fica com eles. Inacreditável. Estão selando os gols adversários. A gente tá pressionando. Mais uma boa partida. Comecei bem no jogo também. E agora, primeiro ataque deles. Levamos uma sorte, hein. A bola veio em mim. Ah. Vacilei no passe. Recuperamos. Procura o Bernardo que ele sabe o que faz com a bola. Ó. Sempre achando bem os jogadores. Enfiada linda. Ah, bomba. Travado. Lá atrás. É o Shao. Vou sem sair do Shao. Tocou atrás. Briga. Não desiste. Vai no pé de ferro mesmo. Vai, vai, Yang. Vai, Yang. Pressiona ali. Quase roubamos. Bernardo. Sempre ele. Tranquilidade. Ele sabe o que faz com a bola, ó. Brilhamos. Procurei o cantinho. O goleiro foi catar de novo, cara. O goleiro tá bem demais. Tamo na área. Tamo na área. Será que a bola vai vir em mim? Será? Vou brigar. Vou brigar. Não é a minha cabeça. Tentar um chute cruzado. O goleiro catou. Mais uma finalização. A gente vai chegando. Mais uma finalização. Tô batendo. Tô chegando bem. Chutando forte. Mas o goleiro ali tá demais. Tá demais. Tamo aqui. Tamo aqui. Bola veio. Tô meio que sozinho. Que eu partiu. Mas tá ruim pra fazer o passo pra você aqui, Hugo. Procurar o Bernardo. Goleiro. Governado. Chute colocado de novo. Mergulhou. E mergulhou muito, cara. Vai. Agora. Não perde. Que jogo. Que goleiro. Que goleiro. Calma a bola. Era você e o goleiro praticamente. Briga, briga, briga. Não foi o suficiente. Não passe mais forte. Johnston, tamo com você. Ih. Se complicaram sozinho ali. Tamo aqui. Aí. Ô, bola. Não. Não. Faz o simples, amigo. Passa direitinho ali. Boa. Boa. Cortou pra dentro. Ah. Bola abriu demais. Linda chegada. Chogo. Tá sozinho. Calma lá. Segura. 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 Era pra sair alguém aqui. Vai. Vai com vontade. Chogo. Não. Chogo. Calma lá, pô. Mais um empate, velho. Mais um empate. Amassamos. Mas não conseguimos marcar. Eu sei que a gente tá no caminho certo. A gente tem jogado bem e chamado a responsabilidade. As notícias estão falando isso. O Cordeiro vem mostrando grandes atuações recentemente por Celtic. Que ele tem sido um líder dentro de campo. É isso. A gente tá no caminho certo. E eu não poderia estar mais feliz agora porque simplesmente vamos enfrentar o Borussia Dortmund. Talvez é o time mais difícil que eu já joguei na minha carreira até o momento, tá? E a gente tá bem na Champions. Com a vitória, a gente ficou na quinta posição, com a primeira vitória. E a gente tá com três pontinhos ali. O Borussia Dortmund, por sua vez, acabou perdendo o seu jogo. Quer dizer, empatando. Tá na décima oitava posição. Não tem como não passar um filme na minha cabeça. Há pouco tempo atrás, na base, subindo pro time profissional, conquistando meu espaço. Sendo hoje um dos principais jogadores do time. E agora jogando contra o Borussia Dortmund na casa deles pela Champions League. É doideira, amigos. É doideira demais. E olha o estádio deles. Lotadaço. Quem sabe um dia a gente não jogue aqui. Eu? Eu? Vai carregando. Toca ali. Boa, 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 boa. Ah, Kyogo. Calma lá. Kyogo sempre querendo fazer a parede, né? Mas agora, Kyogo. Ele tinha que ter passado. Tava longe da área pra fazer essa parede. E olha como eles tocam meia bola. Nosso time só vai correndo atrás. Boa. Passaram errado. Só foi eu falar, ziquei os caras. Tamo aqui. Isso. Trouxe ele pra ponta. Vambora. Devolve. Bolão. Na área. Ai. Não chegou lá. Tinha que chegar lá naquele cara. A gente tá fazendo uma pressão em cima. E a gente vai deixando o Borussia sufocado, ó. Bola comigo. Vai ligar aqui. Boa. Agora que a gente tá sufocado também. Ah, hesitei um pouquinho. Acabei perdendo. Ó, Kyogo. Boa bola, Kyogo. Tá impedido, não. Tô me levando. Voltou pra gente. Caraca, a DM tá correndo demais. Vai. É o Johnson que tá marcando ele. Não desiste o Johnson. Perdei a bola. Acho que deu impedido ali. O Borussia vai tendo problema. A gente tá fechadinho, ó. Não, só fui eu falar. O Michael é sua. Não dá pra deixar o ADM livre. E a segunda que ele pega, ele arranca. Nosso lateral direito não tá marcando bem. E aí estou muito bem. Escapamos de três aqui. Mais um. Rolão. Não. Era pra você chutar. Tudo bem que tava impedido. Tudo bem que o juiz aliviou pra você. O bandeirinha. Tava bem impedido. Bora nas costas de novo. E agora? Borussia, como não quer nada, já faz 2x0. Não tão tão bem na partida, mas quando eles vão lá, eles machucam a gente. Ó. O Malen encadarça. E eu tava sonhando com uma vitória. Vamos ter que trabalhar muito no segundo tempo, mas muito. Vamos deixar o ADM ganhar todas? Aí vai complicar pra gente. Vai complicar. Isso. Chegou bem agora o Carter. Se atrapalhou o Johnston. Vai, zagueiro. Fecha 1. Fecha 1. Ainda bem que ele pegou mal. Tô aqui. Marcação aqui em cima a gente segura. Tem dois em cima. A bola fica com a gente ainda. Ai, ai, ai. Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Bernardo. Aqui, Bernardo. Aqui, vem, vem. Vem, vem, Alex. Calma. Olha lá no meio. Errei, carrega. Tamo com você, Errei. Tamo aqui do lado também. Oi, Angels. Olha o Heu. Heu, Heu, Heu. Três e meio. Vai pra área, vai pra área. Tamo na área. Se quiser mandar. Ai, Heu do céu. Não faz assim. E o segundo tempo, Borussia tá cozinhando a gente. Eu tô correndo que nem um bobo aqui pra um lado e pro outro. Não só eu. Meus companheiros também. A gente não tá conseguindo recuperar a bola. Olha a tabelinha. Vai. Vai lá. Dá o bote, dá o bote, dá o bote. Isso. Agora eu vou aqui. Agora eu vou. Vamos pressionar. ADM. Não deixa ele girar. Não deixa ele girar. Tão deixando o cara soltinho. Acabou que o treinador me chamou e a gente foi pro banco. Substituído. Fizemos uma péssima partida. Não foi um bom jogo meu. E acabou 2x0 pro Borussia, tá? Um jogo complicado lá, mas o Borussia não começou bem a partida. É que a gente não aproveitou bem as oportunidades ali. No segundo tempo a gente não viu a cor da bola. A gente vai voltar a jogar pela Champions daqui a duas semanas, basicamente. Até lá teremos dois compromissos pelo Campeonato Escocês. Campeonato Escocês que a gente quer encostar na ponta. Então vamos continuar firme que em breve voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri